E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, hoje esse vídeo aqui vai ser realmente praticamente um vídeo vlog, né? Falando aqui, o principal assunto aqui falando sobre o fechamento, o encerramento, enfim, do servidor do Futebol Mania, né? Então, assim, mas antes de eu começar a falar sobre as coisas aqui, sobre o encerramento do Futebol Mania, eu também queria falar sobre a fanpage que eu fiz, tá? Recentemente aí do meu canal, tá? Assim, se você, enfim, gosta de ver meus vídeos, enfim, ou não, né? Sei lá. Mas, enfim, gosta de ver o que tem aqui no canal, enfim, coisa e tal, eu peço, tô pedindo aqui pra você curtir a fanpage, né? Que eu fiz no canal recentemente, eu criei ela mês passado, enfim, ou seja, não tem mais ou menos nem um mês direito ainda. Então, tipo assim, eu peço que vocês curtam ela, por quê? Porque lá não só vou divulgar, obviamente, meus vídeos de quando sair no canal, coisa e tal, mas também vou postar tudo que for notícia, enfim, voltado a jogos, né? Não só isso, mas também alguns vídeos engraçados, assim, zoeiros, enfim, porque a zoeira, enfim, não tem limite, né? Então, tipo assim, eu peço que, claro, né? Se vocês quiserem curtir lá, mas, assim, né? De preferência, curtirem a página pra quem realmente segue o canal, as coisas e tudo mais, né? Eu peço pra você curtir lá a fanpage, porque lá eu não só, como eu falei, vou postar vídeos, mas vou postar várias coisas, além das notícias e vídeo engraçado, coisa e tal, mas, de repente, eu posso fazer alguns sorteios que eu, inclusive, já até fiz lá, na verdade, de 5 case do Heroes of the Storm, né? Do Clutch Beta dele, e é um sorteio que eu só fiz por lá, né? Só fiz praticamente pra quem curte, né? A fanpage, né? Do canal, né? Então, tipo assim, na minha fanpage eu vou fazer bastante coisas assim, tá? Postar notícias, postar vídeo, eu vou fazer, às vezes, também sorteio de jogos relâmpagos, né? Ou seja, sorteio relâmpago, no caso, seria algum sorteio rápido, tipo assim, de 2, 3 dias, entendeu? Que nem esse do Heroes of the Storm que eu falei aqui, que eu fiz, né? Não só isso, mas também vai ter dois tipos de vídeo que eu vou postar só lá na fanpage, né? Um tipo de vídeo que é o Bugadast, né? Que eu coloquei esse nome assim. Esse tipo de vídeo vai ter só na fanpage, que é, tipo assim, toda vez quando eu tô jogando algum jogo, enfim, enfim, ou de repente descobrir algum bug bizarro, coisa assim do tipo, né? Eu, se no caso eu tivesse sorte de ter gravado esses bugs e coisa e tal, eu vou sempre estar colocando lá na fanpage, né? Esse tipo de vídeo aí, o Bugadast, né? E também, é um vídeo que eu vou... Eu iria ter até um primeiro vídeo dele, mas infelizmente, né? Que seria do jogo Smite, né? De uma cagada que eu fiz, que esse outro tipo de vídeo, no caso, seria a cagada master, né? Que, ou seja, é basicamente aquelas jogadas que você, tipo assim, faz friamente calculado, tá ligado? Ou seja, é só cagada, coisa desse tipo também, qualquer tipo de jogo, enfim, que eu estiver jogando E eu dasse alguma cagada master, assim, eu postaria também na fanpage Então, ou seja, na minha fanpage do canal, como eu falei, não vai ter só vídeos meus publicados lá Mas também dos parceiros do meu canal, né? Ou seja, todo mundo aí que é parceiro do meu canal Os vídeos deles também vão aparecer lá na minha fanpage, né? Sendo publicada lá E, tipo, não só isso, mas vai ter notícias de jogos, vídeos de zoeira, enfim, coisas do tipo Né? Vídeos, assim, pra distrair mesmo, né? E, tipo, eventos, assim, como eu falei, de sorteio, assim, né? De sortear jogos rapidamente, enfim Então, enfim, né? Se você quer estar dentro, né? Da... completo, da zoeira, enfim, essas coisas, né? Curte aí a fanpage do meu canal, tá? Que eu fiz aí, é... recentemente E se você, tipo, quer... não quer perder absolutamente nada, assim, né? Seja de vídeo, notícia, ou sorteio rápido Ou de algum site que tá distribuindo e-key, coisas assim do tipo Curte lá a fanpage do meu canal, tá? Pra você aí, que se realmente você segue o canal, coisa e tal Curte lá a fanpage lá do canal Até rimou, né? Essa merda aqui até rimou Sem querer, eu fiz uma rima aqui Mas, enfim Então, galera, é... Então, né? Esse era um dos assuntos que eu iria... Que eu já falei aqui no vídeo, enfim E o outro assunto que agora, que é o assunto Mais focado aqui do vídeo, né? Do vlog aqui Que é sobre o encerramento, né? Do servidor brasileiro do Futebol Mania Bom, vocês podem ver, né? Que tá gravando aqui a minha tela, assim Não é uma print screen, né? É a minha tela que tá sendo gravada aqui, né? E por que que eu decidi fazer, assim, gravando a tela, né? Pra depois neguinho vir falar Ah, você usa o Photoshop, editor de imagem, não sei o que Independente se o cara é jogador Ou pessoa que trabalha até na própria empresa, né? Que eu for citar aqui e tal Não vim falar que é edição minha, tá ligado? Que eu editei Porque editar imagem é muito fácil e tal Então pra não ter mimimi nem choro, né? Tô gravando aqui a tela do meu PC, ó Vocês podem ver aqui Então Bom, o Futebol Mania, né? Pra quem não conhece aí, né? É um jogo que, inclusive, eu já fiz gameplay completo dele aqui no canal Obviamente, vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser ver Fiz bastante vídeo update dele Ou seja, várias novidades, assim, que chegaram no jogo Enfim, eu fiz, né? Um vídeo mostrando essa tal novidade que chegava no jogo Então, assim, o Futebol Mania, desde o início desse ano Ele não veio, ele não recebeu, enfim, nenhuma atualização, né? E pra quem jogou, joga ainda aí Tá jogando ainda, né? O Futebol Mania aí Sabe que, assim, o Futebol Mania Ele está sendo até Porque ainda o jogo não foi fechado Mas ele foi publicado, né? Pelas E8 Games, né? O servidor brasileiro dele publicado pelas E8 Games Então, assim, pra quem jogou aí O Futebol Mania desde o início Desde lá do close de beta, enfim Sabe, né? Que o Futebol Mania Até a própria fanpage do jogo Ela divulgou isso Que o Futebol Mania foi o jogo que, tipo assim Ele chegou a render até mais dinheiro Do que o Crossfire, né? Que é o outro jogo que a E8 publica, né? Então, tipo assim E... E, assim, a fanpage do jogo Do Futebol Mania Tem bastante curtida Então, ou seja, é um jogo que era bastante jogado Não era pouco jogado, não, né? E... Tipo assim, aí você me vira e fala Ah, mas então a empresa... Eles estão fechando porque o Futebol Mania não está dando lucro Não, tá? Não é por causa disso Na verdade, se você for pensar Não tem nem lógica, né? É... O porquê que eles estão fechando o jogo, tá? Porque, tipo assim O jogo, como eu falei Está sendo publicado pela E8 Ele teve uma notícia, né? Dizendo que ele chegou a ter A dar mais lucro do que o Crossfire E... E, tipo, ele mesmo Mesmo até depois dessa notícia Enfim, né? Até hoje Ele está sendo bastante jogado e tal Obviamente, não exatamente agora Assim, né? Por agora Nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo aqui Que ele está sendo bastante... Já não está sendo muito jogado Porque a empresa já... Já, né? Abriu a... Dizendo que vai fechar o jogo aqui E coisa e tal Tem muita gente Parou de jogar Né? Digamos assim O jogo, né? É... Principalmente O pessoal que tinha time formado Assim e tal, né? Ou seja O pessoal bom, assim Que jogava o jogo Enfim, né? Eles já pararam de jogar Já há muito tempo, né? Então, tipo assim É... Se eu for parar pra pensar Não tem muita lógica Aí você pergunta Pô, mas... Como então que um jogo Que tem bastante gente que joga Que está dando lucro Está falindo, né? Aí eu e o pessoal Do meu time, sim Que eu tinha um time Lá no Futebol Mania, né? No início Se chamava Joji S E depois Passou a se chamar Xuxi, né? XO Acento Circo Flex Em cima do O XI EC Né? Esporte Clube Então, ou seja Todas as pessoas Que você e você jogou Futebol Mania E era do time do Xuxi Era basicamente Do meu time, né? E... Então, assim É... Tipo assim É... Como, né? Que... O jogo Que... Que tem... Que tava... Tinha bastante gente jogando Bastante pessoas Comprando o cash Enfim, ou seja A empresa tava lucrando Com o jogo E como que ele tava Sendo fechado Eu e o galera Do meu time Assim, a gente Um dia A gente tava no teste A gente chegou a conversar Sobre isso, coisa e tal E a gente chegou Numa hipótese Que tipo assim Eles... Todo o lucro Que eles ganharam Né? Que eles conseguiram Arrecadar No Futebol Mania É isso assim Uma... É só uma... Hipótese Tá, galera? Isso aqui não é verdade É fato não A gente... A gente chegou A gente pode achar Que é isso Mas tipo A gente não tem Certeza Exatamente se é isso Tá, mas Como as coisas Aconteceram assim Muito sem Lógica Né? Então a gente Meio que acha Que pode ser isso Também Tá Que tipo assim Todo o lucro Que eles arrecadaram Com a empresa Né? Com o lucro Que eles arrecadaram Lá Com o Futebol Mania Né? Enfim Eles pegaram Todo esse lucro Que eles ganharam E investiram No Crossfire Tanto que se você For ver O Crossfire Ele ainda Até hoje Ele tem Campeonatos Ligas Ligas oficiais Assim Né? Da Da BGL Enfim Coisa e tal Né? Ou seja Ligas que se você Ganhar Ganha lá Dinheiro Troféu E se não me engano Acho que passar Tipo a gente Jogar Disputar Campeonato Fora Né? Do Brasil Né? Enfim Então tipo assim Né? Eles pegaram Todo Creio eu Esse Isso Assim A conclusão Eu Meu E do meu Tinho Pessoal Do meu Tinho Tá? Eles pegaram Todo o dinheiro Que lucraram Com o Futebol Mania E Estão investindo No Crossfire Né? Tanto que se você For ver O Crossfire Como eu falei Ainda até hoje Tem aí Campeonatos Na BGL Né? Você fala Independente se está Sendo patrocinado Ou não Mesmo se ele For patrocinado Querendo ou não A empresa Ela tem que dar Aí Entendeu? Algum dinheirinho Aí Pra Né? Pra poder É Ter aí As propagandas Coisa e tal Porque aquilo Né? Cara BR é BR Né? Você sabe muito bem Que eu estou falando Né? Então querendo ou não Creio eu que sim Né? Deve rolar Algum Pagamento de dinheirinho Coisa e tal Pra poder rolar Esse patrocínio Aí E manter o jogo Porque sim Os caras sabem Obviamente sabem Que o Crossfire Querendo ou não Sim Ao decorrer dos tempos Aí Né? Ao decorrer do mercado Dos jogos FPS Querendo ou não Sim O Crossfire E ele é um jogo Legal de jogar Coisa e tal Sim Só que aqui Quanto Enquanto mais O tempo vai passando Mais os jogos Vão evoluindo Né? Ou seja Independente se é jogo Pago ou free Mas principalmente No caso free Né? Porque o Crossfire É um jogo free Ao decorrer do tempo Jogos free De tiro Vai evoluindo Cara Ou seja Então vai melhorando Então aqueles Que já Já tem anos Que existe Eles vão deixando De ser jogados Vão ficando Pra trás E a empresa Vai perdendo lucro E o jogo Vai decaindo Entendeu? Então Justamente Justamente Pra não acontecer Essa decaída Do Crossfire E tal Creio eu Que sim A gente chegou Mais ou menos Nessa conclusão De eles ter pegado O lucro todo Que eles geraram Com o Futebol Mania E investiram No Crossfire Tanto que Como eu falei O Crossfire Ainda até hoje Consegue Ter campeonatos No IBGR Mas Então A gente A gente Chegou A conclusão Disso Que a empresa Pegou todo o dinheiro Que conseguiu O Futebol Mania E Tacou tudo No Crossfire Ou seja Investiu no Crossfire Pra poder continuar Com os campeonatos E blá 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 Coisa e tal Tá Mas aquilo Como eu falei Isso é só Uma coisa que a gente Acha A gente não tem Totalmente certeza Não Mas a gente pode Mais ou menos Pode ter acontecido isso Porque aquilo Crossfire é um jogo Como eu falei Um jogo que Tá decaindo Bastante Tipo Ainda consegue ter campeonato Como? Entendeu? Como? Sendo que Os únicos jogos Que a Z8 publica Até o momento Tá sendo Só o Futebol Mania E o Crossfire Sendo que o Futebol Mania Já tá pra ser encerrado Pra falir Sendo que Não tem lógico Por que que ele tá falindo Só que tem muita gente Que fala também Que A empresa Do 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 Futebol Mania Não só no Brasil Mas no resto do mundo inteiro Só que é aí que tá A empresa Se realmente A empresa Do Futebol Mania Do jogo Tivesse falindo Ou alguma coisa Assim do tipo Vamos encerrar Não vamos publicar Mais nenhum país Coisa e tal O Futebol Mania Ele não teria Aceito Na Steam Você tá Entendendo Aqui na empresa Eu vou entrar Aqui na Steam Aqui O Futebol Mania Ele não teria Aceito Na Steam E o outro O outro jogo Que tem Da mesma empresa Né Da Da Esqueci o nome Da empresa Agora Do Futebol Mania Aqui Mas O outro jogo Que tem Da mesma empresa Que é o jogo De basquete Lá O basquete Freestyle Alguma coisa Assim Ele Tipo Ele Tá na ativa E é da Steam Ele tem Uma porrada De servidor Diferente Também Coreano Norte-americano Coisa e tal Inclusive Ele tem Até na Steam Né Então Tipo assim Será mesmo Que é por causa Que a empresa Do Futebol Mania Tá falhando Ou algo do tipo Não Não é Né Tanto que Como eu falei A A empresa Do Futebol Mania Deixa eu entrar Aqui No Greenlight Aqui Ela até Colocou O Futebol Mania Né No caso Servidor Creio Eu acho que seria O norte-americano Né Ela até Colocou Na Steam O Futebol Mania Né Deixa eu ver Se eu acho Aqui É Itens que eu avaliei Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Acho que tá aqui No favorito Aqui Freestyle Futebol Freestyle Futebol Nada mais Nada menos Que o Futebol Mania Né Aqui Esse jogo Recebeu Sinal verde Da comunidade Ou seja Ele algum dia Eu não sei Eu não sei Exatamente Que dia Né Ele vai Estar na Steam Né O Futebol Mania No caso Que é o Futebol Freestyle Futebol Mania É o nome Português Do jogo Tá galera Mas o nome Original Do jogo É freestyle Futebol Né Ele Já tá aqui O pessoal Falando Por favor Não sei o que lá Né Deixa os brasileiros Também ter acesso Enfim Coisa e tal Né Mas tá aqui O jogo Tá aqui As línguas Ou seja Inglês Francês E alemão Ou seja Até o momento Tá dizendo aqui Que esse jogo Quem vai ter acesso É o pessoal Norte-americano Francês E alemão Mas Com certeza Mais pra frente É capaz Do pessoal Do Brasil Conseguir Ter acesso Normal ao jogo Mesmo se não tiver Também Todo mundo sabe BR Que é BR Vai usar Aquele VPN Só pra poder jogar O jogo Tá ligado É BR Como eu falei BR é BR Né Cara Se a gente Eu pelo menos Assim Se eu quero jogar Algo E Sei lá Meu fininho Que eu tenho que usar VPN Pra poder testar O jogo Enfim Coisa do tipo Eu uso Cara Entendeu Tipo Se eu Eu falo mesmo Se eu tô afim De jogar aquilo Cara Eu faço de tudo Pra jogar aquele jogo Tá ligado Então Tipo assim Vocês podem ver Aí O freestyle Futebol Que é No caso Futebol Mania Ele está Já recebeu O sinal verde Da comunidade Eu só não sei Dizer exatamente Que dia Que esse jogo Vai ser lançado Ou se já foi lançado Né No caso Pros servidores Que eu falei Aqui Inglês Inglês Francês E alemão Pode ser Já 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 Tá Até Rolando Já Enfim Essas coisas Tá ligado O jogo Já Pode Tá Até Já Rolando Já O futebol Freestyle Né Aqui Já pode Tá 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 Até Rolando Já Nos servidores Alemão Francês E Inglês E O outro Joguinho Que eu falei Com vocês Que é o De basquete Se bem Que ele Já foi Até aceito Aqui Na Na Já Tá Até Na Steam E Você consegue Ter acesso Normal No jogo Tranquilo Que é Esse aqui Freestyle 2 Street Basketball É da mesma Empresa Do futebol Mania Joy City Aqui Lembrei Joy City Que é o nome Da empresa Que é exatamente A mesma Empresa Do freestyle Futebol Cujo Futebol Mania E você consegue Jogar de boa O joguinho De basquete Que você consegue Jogar de boa Mas o O futebol Como eu falei Ainda não sei Quando que BR vai conseguir Ter acesso Normal dele Na Steam Então Ou seja Se nego Virar e falar Ah Futebol Mania BR Tá fechando Porque os outros Vai fechar Também É mentira Quem tá falando Isso aí Não sabe De porra Nenhuma É que Eles estão Fechando Servidor Brasileiro Mas os outros Né Eles não tão Fechando Não Tanto que Eu já mostrei Aqui pra vocês A página No Greenlight Do Futebol Mania Norte Americano Francês E Alemão Que no caso Da Steam Esses três Tipos de linguagens Vai ter acesso Ao jogo Tá E tipo assim Quando você entra Aqui na página Do site Do Futebol Mania Tem que Encerramento Das atividades Do Futebol Mania No Brasil Primeiramente Gostaria de agradecer A todos os jogadores Que apoiaram O Futebol Mania Se empenharam No jogo Promoveram Participar Dos eventos Campeonatos Vocês se dedicaram Muito Não podemos Deixar De reconhecer E agradecer A todos Tá Apesar Da felicidade De diversos jogadores Como muitos Poderam perceber O Futebol Mania Seguia Sem atualizações Desde o início De 2015 Como eu falei Desde o início Desse ano Que o jogo Não recebeu Nenhuma atualização Nada Infelizmente A empresa Desenvolvedora Por motivos Internos Não conseguiria Nos oferecer Qualquer Suporte Para novas Atualizações Como muitos Já sabem Nós das 8 Games Prezamos Por oferecer Aos nossos jogadores Novidades Mensais De itens Modos E etc E com base Na resposta Dos desenvolvedores Isso não seria Mais possível Pera lá Como assim Né Falar Que por motivos Internos Pô Isso é Cara Isso aqui Deixa claro Muito claro Que depois De eu ter mostrado Que o Futebol Mania Ele tá na Steam Ou seja Ele tem servidor Norte-americano O alemão O francês E coreano Né E falar Que é por motivos Internos Então Essa palavra Suza Que não se encaixa Por motivos Internos Da empresa Porque Se o Freestyle Futebol Ele tem outros Servidores Só o brasileiro Que tá sendo fechado Então não é por motivos Internos Da empresa É bem provável Aquilo que eu falei Eles pegaram Toda a grana Que eles conseguiram Lucrar Com o Futebol Mania E investiram No Crossfire Pra continuar Aí A ter Os campeonatos Patrocinados Coisa e tal Que o Crossfire Tem Né Como eu falei Antes com vocês Né Então Ou seja Falar que é por motivos Internos Isso aqui Pra mim Sinto muito dizer Mas Infelizmente Não se encaixa Com o que vocês Dizeram aqui Né Não conseguiriam Nos oferecer suporte Para as atualizações Né E Então Ou seja Será mesmo Que eles não conseguiriam Oferecer suporte É mais fácil Você falar Que vocês Tipo Já Não estavam mais Querendo publicar O jogo aqui Porra Porque falar Que Ah Não conseguiria Oferecer suporte Sendo que O jogo tem Outros servidores Né Ah Pera lá Né Meu amigo Não Como assim Aí Continuando aqui Não nos esforçamos Para manter o Futebol Mania Ativo O máximo de tempo Possível Muito embora Conscientes Da impaciência De muitos jogadores Por novidades Dentro do jogo Levando a conta O papel Imprescindível Desempenhado Por expansões De conteúdo De games Freestyle É Realmente Essa parte Que eles falaram Realmente É uma coisa Que faz sentido Tá Mas é uma Essa parte Que eles falaram Aqui Muito embora Conscientes Da impaciência De muitos jogadores Ou seja Desde o início Desde quando O jogo foi lançado Quando Eu lembro muito bem Quando eles Fizeram lá O negócio Do fórum Dizendo assim Quais coisas Que vocês Queriam ver No futebol Mania E quais Quais coisas Que vocês Queriam Que melhorasse No futebol Mania Ou seja Todas as coisas Que já tinha Nos outros servidores No coreano Coisa e tal Basicamente O brasileiro Fala Que a gente Quer que tenha Isso Tem aquilo Isso E aquilo Ou seja Basicamente O pessoal Já sabia Que existia E os outros servidores Do futebol Mania Então obviamente Queria ter os mesmos Conteúdos deles Aqui No servidor E assim A principal coisa Que todo mundo Pediu Nesse tópico Do fórum Quando eles fizeram Uma coisa Para melhorar Que todo mundo Pediu Foi O servidor Do jogo Por que O servidor Do jogo Porque pelo simples Fato Nos dias Que quando Abria O modo futsal Quando o velho Quando você tentava Jogar lá Mais ou menos Lá para as 6 horas Da tarde Assim Coisa e tal Cara O jogo Ficava muito bugado Por que Que ficava muito bugado Pela quantidade De pessoas Que entrava Para jogar Um jogo Para poder jogar O modo futsal Coisa e tal Porque O modo futsal Você joga Só 2 minutos De jogo E ganha Quase Mais ou menos Assim Um pouquinho a menos A quantia de XP Que você ganha No Futebol Match Então Tipo assim É Por isso que muita gente Entrava nos dias De futsal E o servidor Ficava bugado Para caralho Porque era tanta gente Que estava jogando Que o servidor Ficava cheio Lotado E tipo Até mesmo Se você jogava O modo futbol Lá Ficava bugado Cara De tanta gente Que estava jogando Então ou seja Falar que o jogo Está falindo Porque a empresa Não está lucrando E porque Tinha pouca gente Jogando É mentira Então isso sim Estou falando Isso aqui Por que Porque Futebol Mania É um jogo Que eu joguei Desde o início Até o seu fim Atual fim Então tipo assim Cara É lamentável Você Ter uma empresa Apesar que Tipo assim Eu também Não esperava Muita coisa Da Z8 Não Z8 Games É uma empresa Que eu já conheço Há muito tempo E sei muito bem Como é que os caras Trabalham Então tipo assim É uma coisa Que já não esperava Tanto Tanto Que eu até falava Com o pessoal Eu sempre falo De pessoas Que quando Conversa assim Comigo e tal Eu sempre falo Com eles Galera Nunca compra um cash Demais Para um jogo Você só compra Cash Para um jogo Só se você realmente Tiver certeza Que aquele jogo Vai durar Bastante tempo Em servidor brasileiro Se esse jogo For durar pouco tempo Cara Você está gastando De ir à toa Basicamente isso E por causa Dessa parte Outra coisa Importante dizer Também Dessa parada Aqui Dessa parte Que eles falam Aqui A falta de paciência De muitos jogadores Aqui Por novidades Dentro do jogo Coisa e tal É porque Tipo assim Os outros servidores Que nem o próprio Servidor norte-americano Mesmo Ele já tinha Ele no open beta Já tinha muito mais Conteúdo Muito mais modos De jogos Diferentes Personagens Enfim Do que o brasileiro O brasileiro Já tinha sido lançado No americano O norte-americano Ainda está A ver open beta E já tinha muito mais Conteúdo Personagem Coisa e tal No norte-americano Do que o brasileiro Você vê a bizarrice Que era o servidor brasileiro Então por causa disso Vou ter colocado No facebook aqui Que chegou O pessoal Chegou até Inicialmente A criar um servidor privado Do futebol mania Né Deixar carregar ali Que é Esse Stars football Aqui Só que tem Uma coisa Os caras começaram A desenvolver Servidor privado Do jogo Coisa e tal Só que eles Não terminaram Ainda Até hoje E tipo assim Não se sabe Quando Se o jogo Vai Quando o jogo Vai lançar O servidor privado O jogo Vai lançar E se Isso Se realmente Acontecer Se o jogo Realmente Vai chegar A existir Vai chegar A ser lançado Né Mas assim Se eles Já tivessem Lançado O servidor Esse servidor privado Aqui já tivesse Lançado Há muito tempo Né O Stars football Cara Assim Futebol mania Já teria sido Fechado Há muito tempo Só por causa Desse servidor Privado Aqui Por que Porque Basicamente O servidor Privado Desse jogo Aqui Ele está Exatamente No mesmo Nível De conteúdo Que nos Outros servidores No coreano Norte americano Coisa e tal Né Tanto que Esse modo Que eles Mostram Aqui É um dos Modos Que já tinha Há muito tempo No coreano Nos outros servidores E no BR Nossa O modo futsal Lá Estava super Bugado Ainda Tá ligado Ainda tinha Muito bug Para corrigir No jogo Ainda Então Para vocês verem A quantidade Assim De coisa Que faltava No setor Brasileiro Né E Então Assim Uma das Coisas Que Eles dizem Justamente Sobre isso Aqui A falta De paciência De muitos Jogadores É justamente Por causa disso Cara Porque Realmente Os caras Demoravam Demais Os caras Demoraram Tipo Um ano Para lançar O Dirk O primeiro Personagem Lá O Zagueiro Que eu também Fiz um vídeo Update Mostrando ele E tal E os caras Demoraram Tipo Um ano Para lançar Um personagem Cara Porra Nos outros servidores Já tinha Mais de 10 Personagens Já Aqui no Brasil Ainda estava Lançando o primeiro Aí realmente Aí realmente Todo mundo Já sabe Os conteúdos Já quer ver Os conteúdos Rápidos Enfim Aqui no jogo Aí realmente É para Ninguém Tem paciência Esperar um ano Para lançar Um personagem Aí é Foda Sendo que Já tinha Um monte De coisa Nos outros Servidores E no BR Que ainda estava No primeiro Personagem Aí realmente É para Deixar a gente Sem paciência Mesmo Aí Continuando Diante de todo Este cenário A Z8 Games Decidiu por Anunciar Encerramentas Atividades Do Futebol Mania No Brasil Ou seja A desculpa Dos caras Além de Falar Que Não conseguiu Ter suporte Da empresa Vira falar Que diante de todo Este cenário A Z8 Games Decidiu por Anunciar Encerramentas Atividades Do Futebol Mania No Brasil Ou seja Um jogo Que Tem bastante Pessoas Jogando Está conseguindo Gerar lucro E Ao mesmo tempo Ele está falindo Ou seja Como que um jogo Que está gerando lucro A empresa está conseguindo Gerar lucro Com ele Tem bastante Pessoas jogando Consegue falir Aí qual que é Desculpa Ah Diante de todo Este cenário E tal Não sei o que A gente está encerrando O jogo Por causa disso Por causa da impaciência Dos jogadores Por novidades Dentro do jogo Sendo que Todo mundo Já sabia Quais as novidades Do jogo Bom Aliás Eu não vou dizer Todo mundo Mas Uma grande parte Pode-se dizer Que sim Sabia dos conteúdos Que já tinha Nos outros servidores Do Futebol Mania Então o pessoal Falava assim Pô Será que Tal dia Tal mês Vai vir E tal Não sei o que Mas não Demorava um ano Para lançar um personagem Depois demora mais um ano Mas sei lá Quatro meses Sei lá Cinco meses Para lançar outro personagem Porra Puta que pariu Realmente Estão querendo demais Em breve Teremos mais detalhes Sobre o encerramento Da loja online Data de desativação De servidores Cronograma De reembolso Proporcional Do ZP E a última data De funcionamento Do esporte Ao cliente Além disso Como forma De contemplar O empenho De tantos jogadores E fazemos Uma grande Despedida Para o Futebol Mania Em breve Todos os índices Da loja do jogo Poderão ser Adquiridos livremente Essa parte Que eles falam Aqui Principalmente Voltado Ao reembolso Do ZP Aqui Cara É uma coisa Que eu vou mostrar Para vocês agora Que puta que pariu Foi muita filha Da putiça Da empresa Essa questão Do reembolso Do ZP E essa parada Dos itens Da loja Aqui Que fala Que poderão Ser adquiridos Livremente Na verdade Não são tão livres Assim Tipo assim Se for ver É quase de graça Tipo Todos os itens Do jogo Enfim Ficaram 1 de gold 1 de gold Só que Que eles diziam Que ia ser livremente Livremente É zero Não é 1 de gold Ou seja Livre É de graça Você não paga 1 de gold Entendeu Eu sei Que 1 de gold É barato Pra caralho E tal Mas Se eles falaram Livremente Livremente É Quer dizer De graça Ou seja Você não paga Nenhuma Então é simplesmente Só você clicar Lá e pronto Você Gasta nada De gold Do jogo Você simplesmente Só clica Para pegar Lá e acabou Né Mas enfim Mas É Uma coisa Que eu mais Vou mencionar Aqui agora É justamente Essa parte Aqui Do reembolso Proporcional De ZP Tá Que é uma filha da putícia Uma coisa que eu achei sacanagem Que os caras fizeram A política Que eles fizeram Do reembolso Foi Na moral Cara Puta que pariu Viu Z8 Aqui ó Novamente Agradecemos Muito a todos os jogadores Que a comunidade de futebol Deixar a saudade Só temos boas Lembranças De tudo que passou Aí tá aqui Falando 26 de março Desivação dos itens ZP 8 de abril O evento De alístese Que no caso Você Migrar sua conta Do futebol mania Para o crossfire E ganhar os itens Podrão Tipo assim Os caras Estão falando No jogo Os caras Nem para Pelo menos Dar uma arma Permanente Sei lá Tipo Sei lá Uma M4A1 Customizada Do futebol mania Permanente No crossfire Para quem for Migrar a conta Coisa assim Ao invés de fazer Coisa assim Desse tipo Tá ligado Não Os caras Dá só item Tipo Tempo horário Lá Tipo Nossa Horrível Esse evento Que eles fizeram A lista Esse lá Eu vou abrir Aqui para vocês Aqui ó É essa Parada aqui Aqui ó Quando você migra Sua conta Desse evento A lista Esse aí ó Atenção Boleza Jogadores Que possuem Construção De uma maneira Receberão Armes E ídios Sensacionais Para juntarem-se Ao exército Crossfire Confira Abaixo Que você Vai levar Cinco caixas M4A1 Custom Brasil Um M4A1 Zebra 30 dias Uma faca Zebra 30 dias Uma desert Zebra 30 dias Um capacete Balítico 30 dias Um colete Balítico 30 dias Ou seja Você Recebe Um Dois Três Quatro Cinco itens Temporados De 30 dias E recebe Cinco caixas M4A1 Custom Brasil Só que tem um detalhe Aí você fala Ah, mas pode acontecer De sair Uma M4A1 Customizada Brasil Nessas cinco caixas Aí Sim Só que a probabilidade De isso acontecer É muito baixa Amiga É muito baixa Tá ligado Muito, muito baixa Se você acha Se você acha Que vai ter Absoluta certeza Que vai sair Uma arma Permanente Você está Completamente Errado Tá A probabilidade De você sair Uma arma Permanente É muito Muito baixa Cara Muito baixa Então tipo assim Nem para os caras Se os caras Pelo menos Fizessem assim Ah, você vai ganhar Sei lá Uma AK-47 Uma M4A1 Permanente Customizada Do Futebol Mania No Crossfire Se fosse pelo menos Isso, cara Já estava muito bom Estava ótimo Mas nem isso Os caras dão Cara Nem isso Nem item permanente Os caras não dão Você vê a merda De evento Que é Desse alíste E esse aqui É o 9 de abril Reembolso de ZP Isso que agora Vocês vão ver Que é uma puta sacanagem Que os caras fizeram Que muita gente Está reclamando Cara Na moral Puta que pariu Esse Z8 Aqui ó Política de reembolso Esse aqui Galera Como eu falei Eu estou usando Gravando a minha tela Por que? Para nego Não virar e falar Ah, você está editando A imagem disso aqui Não Isso aqui é em vídeo Então eu estou gravando Na marra aqui Né Aqui ó Política de reembolso de ZP A partir de 9 de abril Realizaremos reembolso Para jogadores que comprarem Itens de ZP Na loja do Futebol Mania Durante as seguintes datas 100% de reembolso de ZP Para todas as compras efetuadas Na loja do jogo Entre 1 de 2 de 2015 E até 31 de 3 de 2015 Ou seja Eles só vão fazer reembolso Para quem fez Para quem comprou cash Do dia 1 de fevereiro de 2015 Até dia 31 de março de 2015 Ou seja Se você fez antes Ou depois disso Você simplesmente tomou no cu Você não vai receber porra nenhuma Ou seja Se você comprou cash Antes ou depois disso aqui Você se fodeu Você não vai receber porra nenhuma De reembolso Né Caso tenha comprado Algum índice de ZP No Futebol Mania Entre 1 de 2 de 2015 E 31 de 3 de 2015 Por favor Vá ao nosso site Para receber o reembolso Aí Aí que está a sacanagem Por que? Aí que está a galera Aqui reclamando Pô sacanagem isso aí Não sei o que Não recebi meus itens No Crossfire Lá tem agora Quando foi que Blá 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 É O cara Ah caralho Eu gasto 200 reais nisso Para vocês me deram 23k de reembolso Tá zoando Puto que pariu Ou seja É como eu falei galera Quando vocês Foram comprar cash Para algum jogo Free to play De servidor brasileiro Cara Principalmente brasileiro Vocês compram cash Inicialmente Vocês compram assim Só um pouco Depois que vocês verem Que vocês Verem que o jogo Já está bastante tempo No Brasil Você fala Ah esse jogo vai durar Mais um tempinho bom No Brasil Pois e tal Aí sim Vocês podem comprar mais cash Cara Não sai comprando cash Igual um louco Como se não houvesse amanhã Tá ligado Porque que nem o caso Desse cara Que falou Que gastou 200 conto Né De 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 Comprando cash Para o jogo E tipo Ganhou só 23k 23 mil Dezp Né A questão Não é nem isso A questão Que tipo assim Pessoas que compraram cash Antes dessa data Aqui Né Porque aqui Pelo menos aqui Não está falando Pessoas que compraram cash Antes dessa data Aqui Eles não vão receber Reembolso nenhum De zp Nenhum Nenhum Nada Ou seja Por exemplo Eu tenho um colega meu O Green Joe Ele comprou cash Várias vezes Antes dessa data Do reembolso E não vai receber Nada de reembolso Por que? Porque os dias Que ele comprou cash Enfim Não foi dentro Desse 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 prazo De 1 de fevereiro Até 31 de março Ou seja Todos aqueles Que compraram Antes desse Desse prazo Para poder receber O reembolso Não vai receber Absolutamente Nada Nada Ou seja Se você gastou Sei lá Mil reais Com futebol mania Até antes dessa data Você vai receber Simplesmente Nada Na dica De nada Então cara Puta que pariu Né Z8 Puta que pariu Né mano A empresa Me fecha Um jogo Que tem muita gente Jogando E inclusive Ela lucrou Bastante Com o jogo E ela postou Essa notícia Na fanpage Do jogo Falando que o jogo Futebol mania Chegou a ter mais lucro Do que o crossfire E tipo Na hora quando vai Encerrar Fechar as atividades Do jogo Coisa e tal É tipo assim Né Fala que os itens Vão ser Adquiridos Livremente na loja E não são Totalmente livres Assim Sem falar que Tinha vezes Que você jogava Lá O jogo Futebol mania É que nem no início Eles falaram Que ia deixar O modo futsal Você viu O tanto Que o servidor Do jogo Estava bugando Eles falaram Que ia deixar O modo futsal Aberto O dia inteiro Até o último dia Que o jogo Fosse ser fechado Coisa e tal Só que Só que Aquilo O jogo É tão bugado Os caras Administrar Assim O jogo Tão ruim Tão mal Que quando Você for O modo futsal Chegou Ter tanta Tinha tanta Gente jogando Que o jogo Bugou Bugou Completamente A 08 Ela teve que fazer Uma manutenção Do servidor Do jogo Que Aí eles tiveram Que deixar O futsal Do jeito Que já era normal Ou seja Abria Só em certos Dias Só em certas Datas Porque se deixasse Aberto O modo futsal Durante todos os dias Bugava simplesmente O servidor inteiro Ou seja Mesmo se você Tivesse jogando Futsal O jogo Ia estar muito Lagado Ia estar muito Bugado Só por causa Do modo futsal Que ia estar Aberto Durante o dia Todo Todos os dias Tipo Véi Nossa Então você ver Quanto bosta Que é O servidor De 18 games E isso é uma coisa Que o pessoal Já estava pedindo Desde o início Do jogo Melhor o servidor Melhor o servidor Melhor o servidor E nem esquentaram A cabeça Com isso E melhorar o servidor Nem esquentaram Porque aqui Eles já tinham Tudo planejado Como eu falei Já tinham Tudo planejado Já pegaram Todo o lucro Que tiveram Com o Futebol Mania E investiram No Crossfire E o pior de tudo Que quem comprou Cash Até antes Dessa data Do reembolso Simplesmente Não vai receber Porra nenhuma Porque bom Pelo menos na notícia Aqui do reembolso Da política Não fala nada Porque o certo É a pessoa Que comprou Cash Ela ter reembolso Desde Enfim Desde o dia De reembolso De toda a quantidade De cash Que ela comprou Ou seja Se ela comprou Sei lá 50k de cash Durante lá O período Do jogo Que estava na ativa Ela tem que receber Um reembolso Enfim Perante Nisso aí No valor De dinheiro Enfim De coisa Que ela gastou Agora Mas não A pessoa Mesmo se ela tiver Gastado mil conto Mas recebe Em Zp Em cash Mas foi antes Dessa data Aqui do reembolso Você não vai receber Porra nenhuma Simplesmente Nada Ou seja Mil reais Jogado No lixo Simples assim Né Puta que pariu Essas E8 games Na moral Mas que Publisher Bosta Essas E8 games E Por favor Se Assim Eu não sei Se essas pessoas Das outras publishers Que nem Level Up On Game Principalmente On Game Também No meu vídeo De Point Blank Lá No meu Gameplay Completo PB Eu falei Que a On Game Ela faz Uma Certa Política De forçar A pessoa A comprar Cash No PB E eu expliquei Muito bem Se você quiser Entender Isso Enfim Procura Lá Na minha Lista De vídeos De gameplay Completo Que vai estar Lá Eu explico Muito bem Isso No final Do gameplay Do Point Blank Então assim Eu não sei Se essas pessoas Vão ver Mas Se caso Estiver Vendo Esse vídeo Por favor Level Up On Game Global Games Esse pessoal Que trabalha Nessas empresas Nessas publishers Por favor Eu sei Que a publisher Tem que gerar Dinheiro Coisa e tal Mas se fazer Uma coisa Desse mesmo Naip Que a Z8 Tá fazendo Na moral Só ter Uma coisa Pra dizer Pra vocês Vai tomar No meio De seus Cus Só isso Que eu tenho A dizer Na moral E cara Ainda bem Que eu não compro Mais cash Pra jogo De servidor brasileiro Porque cara Eu já passei Muita raiva Já Com jogos De servidor brasileiro Passei Muita Muita raiva Mesmo E tem nego Que tipo assim Ele passa A raiva E mesmo assim Continua comprando Cara Ou seja O cara gosta De tomar No cu Mesmo Mas enfim Cada um É cada um Quem sou eu Pra jogar Mas então galera Esse vídeo aqui Que eu queria Mostrar pra vocês Sobre Queria fazer Esse vlog Pra vocês Falando aí Sobre o encerramento Do futebol mania Aqui no Brasil Que além do jogo Tá sendo encerrado De uma forma Totalmente sem lógica Tipo assim Toda política Que o pessoal Tá fazendo De reembolso ZP Coisa e tal Mano Os caras Não comprem Nada Nada Absolutamente Nada Com Com o que os caras Fala Puta Que pariu O meu colega Mesmo Que eu falei O Robson O Green Joe Ele comprou Vários cash Assim Mas ele comprou Antes dessa data Do reembolso Então Ou seja Ele comprou Cash Pra caramba Simplesmente Não vai receber Nada Simplesmente Não vai receber Nada E se você Comprou Cash Pra caramba No Futebol Mania Aí Antes Dessa Fora Desse período De data De reembolso Aqui Você simplesmente Também não vai receber Nada A não ser Que eles mudam Isso Depois Sei lá Depois Que de repente Algum funcionário Ou eles Vem esse meu vídeo Aqui Aí pode ser Que eles Mudam Essa política Aí Mas assim Cara Se já tá aqui Provavelmente Isso aqui Não vai ser mudado Não Eu conheço Muito bem A Z8 Entendeu Então galera Isso aí Que eu queria Mostrar pra vocês Assim Um jogo Tá sendo Encerrado De uma maneira Totalmente Sem lógica Nenhuma Um jogo Que muita Gente jogava E tava Tava dando lucro A empresa Tava ganhando lucro E mesmo assim Tá sendo Encerrado Por quê Porque simplesmente A publisher A empresa Que publica O jogo No Brasil Simplesmente Não quer investir No jogo Simples assim Não quer investir No jogo A gente quer investir Em qual jogo No crossfire Então por causa disso Né Por causa Dessa coisa De querer investir No crossfire Aí Tá Pode-se dizer Que sim Tá O futebol Mania Tá falhando Por causa disso Porque a empresa Simplesmente Não quer investir No jogo Porque sim O futebol Mania Tinha Tudo Pra poder ter Aí campeonatos Enfim Coisas e tal Legais Aí no jogo Mas a empresa Simplesmente Não quer isso Né E eu mostrei Que o futebol Mania Tá sendo Encerrado Aqui no Brasil Não é por causa Da joyce Que tá sendo Fechado Ou algo do tipo Não é por causa Da joyce Porque eu mostrei Pra vocês Que o futebol Mania Ele tem até Na Steam Então seja Então não é por causa Que a empresa Tá indo a falência Coisa do tipo Não é por causa Da própria Publisher Mesmo A Z8 Que simplesmente Não tá nem Só queria sugar Dinheiro do pessoal Aqui E tocar o Foda-se Tá ligado Simples assim Então Sim galera Se você assistiu Esse vídeo Vlog Até o final Dessa coisa Lamentável Aqui Muito obrigado Por assistir E até a próxima E tipo assim Se você Que pretende Abrir uma empresa Publisher Seja lá Pra criação Ou só Publicação De jogos Aqui no Brasil Por favor Não faz Uma atitude Dessa Que vai dar Reembolso Só de Até tal dia Pra quem Comprou Zep Nessas datas Porque meu amigo Só a repercussão Como publicador De jogos No Brasil Vai cair Assim Rapidinho Falou Porque aquilo Pode ter Porque assim Muito nego Retardado Idiota Criança Principalmente Jogava futebol Maninho Então por isso Que eles Fizeram isso Na cara dura Mesmo Você tá me entendendo Mas agora Que nem por exemplo A Level Up E outras empresas Eles sabem Que não é só Criança Que joga Os jogos Deles Os jogos Que eles publicam Aqui no Brasil Então obviamente Eles não vão dar Uma mancada Dessa Que nem a Z8 Tá fazendo aqui Uma coisa Que a Z8 Na minha opinião Deveria aprender Muito Pelo menos Com a Level Up Cara É essa questão De De você Dar Items E Reembolso E coisa e tal Em outros jogos Aquilo Se caso A pessoa Não for Reembolsada Em Cache Ela pelo menos Tenha itens Permanente Em outros jogos Que a empresa Publica Que nem por exemplo O Grandchase Que eu falei Que o Grandchase Tá sendo Enfim Tá sendo não Já Enfim Foi fechado Aqui no Brasil E Assim Dependendo da data Que você for ver Esse vídeo O jogo já foi fechado Aqui no Brasil E tipo assim Quem jogou Tinha conta No Grandchase Você podia fazer Um evento Que eles fizeram Lá Você podia Migrar Sua conta Do Grandchase Em 3 outros jogos Que a empresa Publica Ou seja Podia migrar Sua conta E ganhar Itens Permanente Enfim Coisa e tal E cash Também Em outros jogos Que no caso Seria migrando Sua conta Seria o smite É os world É os world E o rex Ou seja Se você Tivesse lá Sua conta Do Grandchase Coisa e tal Você com aquela Conta Você podia Migrar Para esses jogos E ganhar lá Os respectivos Itens Que a empresa Falou Que dava Cash Coisa e tal Enfim Essas coisas Ou seja Nem para Z8 Pelo menos Dar Uma ou Duas armas Ou pelo menos Uma arma Permanente Que seja Independente Da arma Mas se fosse Permanente Com a customização Do futebol Mania Como forma De agradecimento Coisa e tal Mas nem isso A empresa faz É simplesmente Dar só item Temporário Te dar 5 caixas Lá M4A1 Custom Brasil Que A probabilidade Maior De arma De sair Nessas caixas É simplesmente Item temporário Também Então seja Grande bosta Esse evento Que ela fez Mas enfim Galera Então Como eu disse Mais uma vez Muito obrigado Por assistir Você que assistiu Esse vídeo Até o final E Valeu Fuzi Publishers Brasileiras Coloco uma coisa Na cabeça de vocês No Brasil Não existe Só BR RUER Idiota Burra E criança Existe muito Nego Assim como eu Enfim Que joga E que gosta De levar O jogo A sério Ou seja Cara Que não é burro Não é retardado Sabe muito bem O que que está acontecendo Com as coisas No jogo No país Então Você que está vendo Esse vídeo E se caso Futuramente For abrir Uma publisher De jogos Aqui no Brasil Não haja Com essa empresa Aqui A Z8 Games Por favor Não haja Dessa forma Se você fazer Isso aqui É falência Nas certas Da sua empresa Beleza Então galera Valeu Mais uma vez Valeu Muito obrigado E Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto